É dois pra lá e dois pra cá O banqueia, banqueia Pra soar o peito a mão Misturar o jareiro Levanta a mãozinha aí, energia Levanta a mãozinha aí Sem ver a triste Sem ver a triste Quando a sanfona chora Manda carua Batiza a bomba Tocando no meu coração Não pode nem se cagaceira Minha escola Eis o destino do valente campeão Quando a sanfona chora Manda carua Batiza a bomba Tocando no meu coração Levanta a mãozinha aí, energia Minha escola Eis o destino do valente campeão Imperatriz, Imperatriz Veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tira sono mais de vez Imperatriz Veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tira sono mais de vez Que show, que show Que show Que show E a luz acuda todo o povo a ferreado, a notícia corre o céu, e chão rachado. E o lixo no olho a seu barco, era de rapido, era de barco, 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 era de barco. E o lixo no olho a seu barco, era de 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 É agora, é agora, eu quero ouvir! Quando a Sampona chora, manda a Caruapã, batiza a bomba, tocando no meu coração. E show! Eu vou de nesse cadastro, na minha escola, desde o destino do valente no avião. Quero ouvir! Quando a Sampona chora, manda a Caruapã, batiza a bomba, tocando no meu coração. Eu vou de nesse cadastro, na minha escola, desde o destino do valente no avião. E Imperatriz, Imperatriz veio contar pra vocês, uma história de assombrar, tira a zona, batiza a bomba, tocando no avião. O que foi que ele disse? Disse o cabra que nas mamas do Nordeste, vilão deitado se achegava com o bando. Vinha no ritmo de cores que cansação, junto de esquina o ladrão, e bonilho. O que? Deus nos acuda, todo o povo apeiado, a notícia corre em céu, e chão rachado. Bebo nisso, no olhar de um marmo, libera a dia, a dia de ouro. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco, aluquego no caboclo, a sete paus nesse chão. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco, aluquego no caboclo, a sete paus nesse chão. Os golpes do submundo hoje não existindo, o antorreiro sem estrada fez rio, a briga é terno. Bate o soco atrás, fez fruto de satanás, e o sorriso. O japonês implorou o lugar no céu, toda a santaria se fez de vermelho. Cabra mais como o grano, de tocaia no balão, derrubando a parte em si, foi ele. Quero-me, quero-me, quero-me! Pelos cantos do sertão, paqueia, paqueia, sacou barro, brinco a mão, misturado na areia. Pelos cantos do sertão, paqueia, 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 paqueia. É agora Imperatriz, é agora Imperatriz! Bota a sanfona! Bota a sanfona, estoura, bota carua, banca, batiza a bomba, cantando no meu coração. Eu vou de vez em cada cena, minha escola, fez o destino do valente do apião. Ela me manda a sanfona, estoura, bota carua, banca, batiza a bomba, cantando no meu coração. Eu vou de vez em cada cena, minha escola, fez o destino do valente do apião. Imperatriz, Imperatriz veio contar pra vocês, uma história de assombrar, tiração do mar de um mês. Imperatriz veio contar pra vocês, uma história de assombrar, tiração do mar de um mês. O que foi que ele disse? Disse o cabra de mais bandas, não é? Que show, que show! Que o deitado já chegava com o mando, criado um rife de corisca e transação. Juntos disse no ordão, que bonito, o mar de um mês. Que a luz acuda, todo o povo apeiado, a notícia foi em céu, e em chão rachado. Teve o lixo no olhar de um barco, no vera dia vinte e oito. E foi sem calma, adeus capitão, do estouro do pivô, ao luteu do caboclo, ao luteu do caboclo, ao luteu do caboclo. O que foi que ele disse? Tá palpa, o peito a mão, estourado na areia, pelos cantos do sertão. Tá palpa, o peito a mão, estourado na areia, pelos cantos do sertão. E agora, quando a sanfona chora, quando a carua flora, batiza a bomba, tocando no meu coração. Eu pude vencer a minha escola, fez o destino do valente lupião. Quero brincar, quando a sanfona chora, quando a carua flora, batiza a bomba, tocando no meu coração. Eu pude vencer a minha escola, fez o destino do valente lupião. O que foi que ele disse? E se o cabra vir nas mamas do nordeste, vilão deitado, se achegava com o bando. Vinha no rito de torista e transação, junto de ensino ladrão, vivo nino no comando. O que? Deus nos acuda, todo povo apeiado. A notícia corre em céu, e chão rachado. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco. Há um quebo do caboclo, a sete palco, eles e chão. E foi-se então, adeus capitão, no estouro do pipoco. Há um quebo do caboclo, a sete palco, eles e chão. Nos contigo, submo o mundo, hoje não existem velho. Doutorírio sem estrada pegiu, abrigue adelo. Bati o soco lá até a trás, fez tudo satanás. O Jato São implorou um lugar no céu Toda santaria se fez de merdeu Cabra mais como o gado de tocaia no balão Derrubando a parte e se sorriu Pelo cantos do sertão, baqueia, baqueia Tapa o barroco e papão misturado na areia Pelo cantos do sertão, baqueia, baqueia É agora Imperatriz, é agora Imperatriz Imperatriz, Imperatriz veio votar Alô Zita! Alô Marcelão! Alô Marcelinho! Prepare o seu coração! Que lá vem a escola de emoção! Lá vem a Unidos do Viradouro! Paziza! Paziza! Qual é o seu coração? Que lá vem a escola de emoção! Paziza! Que lá vem a escola de emoção! Olá! Lá vem a escola de emoção! Vamos embora! O mandatriz, aria, baqueia, baqueia! Todos os filhos, meu e 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 os filhos? Adão e a comunidade! Dove a jovem, o que é o meu e os filhos? Vamos embora! Onde o corpo foi missão Foi o que deixou as igrejas Descansa foi de chique A alma é a liberação É muito, não saia da brincadora Mas chegava por um lugar É verdade a minha Sete votos que eram minhas visões Miseras alucinações E te saia É muito, não saia da brincadora Mas chegava por um lugar É verdade a minha Sete votos que eram minhas visões Miseras alucinações E te saia Me entrega a escrever a predição Lágrima nas contas do rosário Dá de mal pra o ouro no coração Palavras de um preto e vitário A voz que cobre o cruzeiro Erros sobre nós No fim do calmarho Na pega-se, eu não saia A luz do encantado Reflete o azul Sentir a alma daqueles Os mais oprimidos Esse erenço e anapé dos divinos A mais bela rosa A gente é doceio E o cantor de batuques No pontejo É só a santa que o povo acabou Eu vou se orar Sobre em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos teus O cantar da lirador O cantar da lirador O meu é o seu Deus e o meu é o seu Deus Sou Rosa Maria Imagem de Deus Eu vou se orar Sobre em cada gesto O amor em cada olhar Dos filhos teus O cantar da lirador O meu é o seu Deus e o seu Deus E o seu Deus e o seu Deus Sou Rosa Maria Rosa Maria Vem que na cor A linha de estrelas Na pele do tambor Tanto das horas que resistiu Desaparilhe o seu Brasil Só nos incorporou Distante No encontro das religiões Campe o monte O corpo com a missão Ouro que deixou as cicatrizes E serão sabor que atingem A alma liberta o sol É feito na saia da preta cora Na gina do acoso É perdania Sete vozes viajam minhas visões Vizendo alucinações Vem que saia É feito na saia da preta cora Na gina do acoso É perdania Sete vozes viajam minhas visões Vizendo alucinações Vem que saia Me deram a escrever a previsão Vai limar as contas do Rosário Tá de mal calor no coração A palavra se vê Prelicário A voz Que cobre o cruzeio É o sol e nós Correndo o palmaio Na lega esperança A luz de cantado É pé de rosto Sentir A alma da queijo Os mais oprimidos Tem ciência E a na pé dos inimigos A mais bela rosa Afré do seio Canoves e barucas A relação Que o pobo acabou O amor de alta A sua pega em cada vez O amor de alta A sua pega em cada vez O amor em cada lugar O amor em cada lugar Dos filhos meus O cantar da minha touro O meu sangue é o directo Imagem de Deus Vamos embora Rosa Maria no equilíbrio Maria no esquema Na pele do tambor Branco da voz que resistiu Que estava de mesmo Brasil Só nos incorporou Distante Encontro das origens Encontro como condição Por o que deixou As camisas A força de sangue A alma é libertação É perdão na saia da impendadora Uma chegada for toda Eterrazmontaria Sete votos que háram minhas visões InceJA alucinações Me diz assim É perdão na saia da impendadora Uma chegada for toda Eterrazmontaria Sete votos que háram minhas visões InceJA alucinações Me diz assim Me entrega, no bloco Peitamia, escreve na predição Lágrima nas contas do rosaio Tá de volta ao outro coração Malagra sem tempo e caralho A voz que foi no cruzeiro Eu o choro em nós No pinto acalmário A velha xerança A luz encantada O reflete do laço Sentir a alma daqueles Os pais nobrevidos Vem-se heresia na fé dos divinos A mais bela rosa A velha xerança A voz que foi no cruzeiro Bate no peito e diz Vem-se heresia na fé dos divinos Vem-se heresia na fé dos filinos O amor em cada olhar Dos filhos meus O cantar da vida douro O meu som é manifesto Sou Rosa Maria Imagem de Deus Vem-se heresia na fé dos filinos O amor em cada olhar Dos filhos meus A luz que foi na fé dos filinos A infância da vida douro Vem-se heresia na fé dos filinos Uもの as forças queovem no frio Só luz e fogo ouro, distante do encontro das origens Caminho onde o corpo corrigiam Ouro que fechou as cintapices Enxeram sabor de edição, a alma de libertação É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É verdadeira, sete motos que eram amigas visões Enxeram a brigações É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É verdadeira, sete motos que eram amigas visões Enxeram a brigações É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral Ouro que fechou as cintapices Enxeram sabor de edição, a alma de libertação É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É verdadeira, sete motos que eram amigas visões Enxeram a brigações, a alma de libertação É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral É, por a saia da preta cora, machinado a pôr do ral Alô macaco branco, brinca meu filho Lá, 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 lá... Lá, 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 lá. Lá, 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 lá Renasce na saudade da nossa devoção Vou cheitando a diversidade Seja como for a religião O rei o amo convidou Minha fila Isabel Nessa festa não é o pé, só é tempo de noel No tambor da sua inteira, toda a luz do meu chão Quero ouvir, Boé, Boé O Reibão convidou minha vila Isabel Nessa festa não é o pé, só é tempo de noel No tambor da sua inteira, toda a luz do meu chão Quero ouvir, Boé, Boé Viver, vamos lá Viver, sentir prazer Eu quero é mais de minha casa e tanto amor Pelo sagrado e o profano em cedroquinha Cai dentro da folia, foi o desvago que ensinou O mundo, o mundo canta forte, canta alto Pelas ruas do cortejo, no batuque e na dança Deve agradecer e celebrar É o dom de superar, é o dom da rei Eu sou da vila, eu sou da vila Batizado no terreiro, em São Jorge, do outro Salve Padueiro, a voz do povo Traz o samba na raiz O ano inteiro, o ano inteiro Sou festeiro, eu sou feliz Eu sou da vila, eu sou da vila Batizado no terreiro, São Jorge, do outro Salve Padueiro, a voz do povo Traz o samba na raiz O ano inteiro, o ano inteiro Eu sou festeiro, eu sou feliz Seguindo em frente, encarando o dia a dia É garantir de caprichoso emocional A explosão de cor e show de alegria Água de cheiro, o ferenda e tal Fulei fogueira Fulei fogueira Anarquinha no arraia Piquei A despedida também festejei Renascida a saudade, a nossa devoção Correio treinando o nosso Pelo que não tem ninguém, caralho Vamos lá, vamos lá O rei como convidou Minha vila, Isabel Desse festa, deu fé Sou herdeiro de Moel Lutando com a sua inteira Toda a luz que eu quero ser Eu vou, eu quero ouvir Eu vou, o rei como convidou Minha vila, Isabel Desse festa, deu fé Sou herdeiro de Moel Lutando com a sua inteira Toda a luz que eu quero ser Eu vou, eu quero ouvir Eu vou, eu quero ouvir Vamos lá Viver, sente prazer Eu quero é mais de me agar De tanto amor Ver o sagrado e o propósito em sinfonia Cair dentro da folia Foi pesado que ensinou O mundo, o mundo canta forte e canta alto Pela chuva de cortejo No bato que não dança Eu tinha pra tecer e celebrar É o todo somera Eu sou da vila Eu sou da vila batizado no terreiro São Jorge, o português Salve, o patueiro A voz do povo traz o samba Na margem inteiro O ano inteiro sou fecheiro Eu sou da vila batizado no terreiro Eu sou da vila batizado no terreiro São Jorge, o português Salve, o patueiro A voz do povo traz o samba Na margem inteiro O ano inteiro sou fecheiro O ano inteiro sou fecheiro Seguindo em frente e em caravo dia a dia É garantido em caprichoso Eu vou jogar Na esplodal de bolichô De alegria Aificar de cheiro Oque merda e papai Oque R pure É purre Anárnio É o arraio E enquei A nexatina Tanto E fez Música 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 Pro que nascer do seu favor Basta, basta de violência e opressão Chega a incoherência A luz da eternidade acende a chama Vestejando a igualdade E a felicidade é bom Reclarece a beleza Pro meu mundo para isso Coimbra em dois mil Amigos, pela infância de João Traz a conta de magia No meu sombra é revolução Aleluia, defende a paixão Salve herente que invade a alma Tá no sangue da gente O povo desce da batida do tambor Vestejando a igualdade E a felicidade é bom Reclarece a beleza Do meu mundo para isso Proibida, proibir Amigos, pela infância de João Vamos lá, vamos lá, tá por aí Reclarece a beleza Perfeira, perfeira, paixão Salve herente que invade a alma Tá no sangue da gente O povo desce da batida do tambor Nesse delírio que o artista se inspirou Vermelha, paixão Salve herente que invade a alma Tá no sangue da gente O povo desce da batida do tambor Nesse delírio que o artista se inspirou No toque, no toque, no toque, no toque No toque, sobre me chamou O profeta gritou O paraíso O intenso desceio Que tinha emoção Tá no meu coração Salve herente Vai meu salve herente! A vida é perfeita A harmonia A plena liberdade de viver Mas a tentação que seduziu A não e Eva Fez o pecado florescer Quem será pecador? Quem irá apontar Ao olhar de querer Jogar Se cada um tem seu jeito Melhor conviver Quem preconceitou No meu sonho de quem? Quero tempo de paz Pega a fome Mas elas vão pra nós A minha academia anuncia Na escuridão Vai meu salve O meu sonho de quem? Quero tempo de paz Pega a fome Mas elas vão pra nós A minha academia anuncia Na escuridão Vai meu salve Bendita Bendita a redenção Os excluídos libertando Suas dones Quem marque Pro que nascer Do seu favor Basta Basta De violência E opressão Chega Incolherança A luz da eternidade Acende a chama Vem beijando a igualdade E a felicidade É bom Reclarece a beleza No meu mundo paraíso Coimbra E foi Amigo Pela inventa de João Graças a coisa de magia O meu sonho é revolução A alegria Defende a paixão Salve Ereite Que invade a alma Tá no sangue da gente O povo desce Na batida do tambor Desce Mercador Vem irá voltar Ao olhar de querer Jogar Se cada um Desse é o jeito O melhor vão viver Sem preconceito No meu sonho de quem? Quero tempo de paz Guerra, fome, mas elas vão pra mais A minha academia anuncia Na escuridão Vai não ser O meu sonho de quem? Quero tempo de paz Guerra, fome, mas elas vão pra mais A minha academia anuncia Na escuridão Vai não ser Bendita, vai Bendita a prevenção Os excluídos libertando suas dones Em marque Pro que nascer do seu favor Basta Basta De violência e opressão Chega A intolerância A luz da eternidade Acende a chama Mestejando a igualdade E a felicidade é bom Reclarece a beleza No meu mundo paraíso Coimbra foi Amigo Pela defesa de João Graças a noite de magia O meu sonho é revolução A alegria Defende a paixão Salve E esse que invade a alma Tá no sangue da gente O povo desce Na partida do tambor Bendita a prevenção Os excluídos libertando suas dones Em marque Pro que nascer do seu favor Basta Basta De violência e opressão Chega A intolerância A luz da eternidade Acende a chama Mestejando a igualdade E a felicidade é bom Reclarece a beleza Salve o Pará Salve a ilha de Marajó Salve o mestre do Amaceno Olha o forro do Chico Olha o forro do Chico Outra vez Outra vez Para filmar Canoeiro que viva só Morena Ela, 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 mas precisa do xadar Ela, 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 canoero vive só Ela, 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 mas precisa do xadar Cadê o morro, morro queiro, o mandigueiro? Joia, eu truque, não tem medo de careta Traz o boi da cara preta do estado do Pará Cadê o morro, morro queiro, o mandigueiro? Joia, eu truque, não tem medo de careta Traz o boi da cara preta do estado do Pará No mar, de tempestade e ventania Coisas especiarias que o barco não fragou Nós buscávamos a travo e valias Do caminho parecido e da história e perdição O marinheiro se perdeu na madrugada O mundo queiro come o bar de garafé A curuminha entoou numa coaga Com a criança bloco no mororé E nesse encontro, tem que vir o oceano A grande ira que cultiva o carimbó Dizem que vir, ainda falam com humanos Há muitos anos, na ilha de Carajó Ei, maduqueiro, não estava de volta por ibo Quero ver você cantar como tanto por ibo O que acabou, o que acabou Onde vai a vir a chama E o acima certo De uma chuta de teteira Quero ver você cantar como tanto por ibo O que acabou, o que acabou Onde vai a vir a cena E o acima certo De uma chuta de teteira A mão que modela a vida Do barro para a joara E o bumbum que pisa Desse chão do parauara Chama o mestre de armazeno Então esta canção Das cantigas de fofó No tempo da escravidão Ela, ela, ela Carroeiro vive só morena Ela, ela, ela As pescisa do chobó Ela, ela, ela Carroeiro vive só morena Ela, ela, ela As pescisa do chobó Cadê o morcagueiro, o morcagueiro? Joia, eu tuiuti, não tem medo de careta Traz o boi da cara preta, do estado do Pará Cadê o morcagueiro, o morcagueiro? Joia, eu tuiuti, não tem medo de careta Traz o boi da cara preta, do estado do Pará De tempestade e ventania, foi trazendo pesaria Se o papo não travou Nós, moscada, cravo e varia, no caminho vai existir essa história O morcagueiro, o morcagueiro, o morcagueiro Quando eu paro em garapé, a curuminha incluou Uma torrada, o morcagueiro, a brilha se aflou O mororé, e nesse ponto, entre o rio e o oceano O morcagueiro, o morcagueiro, o morcagueiro Dizem que bichos, mas capão, bombanos Há muitos anos, na ilha de Mara E o morcagueiro, o morcagueiro, o morcagueiro, o morcagueiro Pra chorar de emoção É padre e viola, a velha linhagem A benção contra a cultura é sobreviver O céu de Madureira é mais bonito Se ama o fortuna, além de infinito É padre e viola, a velha linhagem A benção contra a cultura é sobreviver O céu de Madureira é mais bonito Se ama o fortuna, além de infinito Muito prazer, prazer Vamos encontrar vocês Ali pela cultura do Paulo Cruz Nosso mundo azul ganha a vez E até onde estamos todos E eu, eu, o filho e o caetano No linho no pano, pescoço ocupado Vencemos, temos o mar, se legalizamos Por banal, uma porta no dia A natureza, a justiça, o pecado Atravuteou, atravuteou Meu águia, a magia, a magia A brava, a magia, o céu mais chegou Mandei na lava, a brisa, subiu o teu ovo A cura nem matou, as maravilhas do mar A brisa que me levou É só se senti lá me ajude Pedeia A maidade é um ponto de areia Eu vim me apresentar Deixa a cotela passar É verdade Champions e misterios de um amor Casa onde mora a profecia Para como a morte um estendor Venha por já fazer a poesia Viva esse sonho genuíno De fazer valer nosso legado Desde um futuro mais vivo Revolve quem sabe o valor do mar Se for ter é tanto mais Que vem cada explicação Mas vou vir os valorados Pra chorar de emoção A barra viola da velha linhagem Abenção do narco É a sua verdade O céu de madureira é mais bonito Te amo porque ela é bem E a barra viola da velha linhagem Abenção do narco É a sua verdade O céu de madureira é mais bonito Te amo porque ela é bem Muito prazer Prazer A lua vez me conta a vocês Ali pelas para cantar o cruz Nosso mundo azul vem a ver E a terra que estamos juntos E eu Eu O time Caetano Colinha no pano Escoço com o palmo Vencemos Eu no bar Se legalizamos O bailar O porta-banteira A potência A potência A potência A brindade Mas a roceou Teu águia A base é de sorte A vergonha Falando que o samba chegou A bem na lavada Pela subiu o teu louco A cura e o amor Mas para vir a cidade A brisa que deu Vencemos A cor e a cidade Amor A verdade é um pouco de areia E a minha vez é mais Deixa a mortela passar Vencemos Verdade Lentas de mistérios De um amor Casal de fora Profecia Clara como a luz Um esplendor Venhamos a mais bela Profecia Viva o decisório de fazer valer macho legado Desde o futuro mais lindo, na sorte quem sabe o valor Chegou dela, me contei, me acolhou Vem a desplicação, vai ouvir os valores A chorar de emoção, a paz de viola A velha viagem, abençou o morango É a sua vida, venceu O céu de Madureira é mais bonito Te amo com ela, amém de Deus A paz de viola A velha viagem, abençou o morango É a sua vida, venceu O céu de Madureira é mais bonito Te amo com ela, amém de Deus Muito prazer Prazer Mas vamos encontrar vocês Aliviam a cana do Paulo Cruz Nós somos o grande a ver Já quero a missão do Paulo E eu Eu, o filho de Caetano Com o ninho no pano Desplosou com o palo Vencemos Eu vou para finalizá-los Vou bailar o que a força dos negros A alegria, alegria A dodeia, eu me vesti Lá, o cão Matar o cão Deu área A majestade Abre a roda O samba chegou Andei na lava A dodeia, subiu o meu gosto Mas por aí, eu vou As maravilhas A brisa, a brisa É o Brasil É o Brasil É o Brasil Quando eu te canteia A vaidade É o conto de areia Eu vim me apresentar E as lendas Lendas e mistérios Eu vou Casa onde mora a profecia Para com a luz E um esplendor Sem a volta A tela A coesia Viva o Viva o Esse sonho Genuímo Genuímo De fazer valer Nosso legado O que? Vê o futuro O mais lindo As mãos de quem sabe O amor Genuímo Isso Vamos lá Vamos lá Mas ouvi Mas ouvi Os valores Pra chorar De emoção A vaque e viola A velha viagem A bênção do narco É só Olha o céu Muito bonito Olha pra você Olha pra você Olha o céu Mais bonito Muito prazer Prazer Alvamente Vora a você Ali pela Toda Eu não fui Nossa Eu não fui A gente Eu não fui Eu O filho E o Caetão O Linho Tô Vendo Eu Escoço Música 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 Mãe de Axé Mãe de Axé Mãe de Axé Mãe de Axé O doiá, mamãe sireia Ora, ei, ei, ô Mamãe do ouro Lua enquanto tem essas águas Elogio, meu Deus, eu sou Opa e ó, opa e ó É carnaval Hoje a fruta se erguerá Com a tijuca a paz é sequer Viver, viver, será só festejar Viver, viver, será só festejar Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Tô tijucano, ouvendo quebrantos Eu canto a Bahia de todos os santos Um banho de axé pra purificar Um banho de axé nas águas de Oxalá Tô tijucano, ouvendo quebrantos Eu canto a Bahia de todos os santos Com a mãe desse Deus que eu não tava Com a tijuca a paz, com o rosto Pra louvar meu Santo Antônio Pra saldar meu pai, chamou Caô, meu pai, caô, pai Viver de Bahia que te salva a minha pele Pode ser na missa o cochilo, meu Deus, o velho Barreiro só, barreiro só O leve do meu saber Me conduz a mãe maior Bota-me de rosa de rosa de primeira Camarujada vem provar o vagabal É no mercado, na rampinha ou na riqueira Se tem santo e camoeira Pra mapeu não deixa Rodonha, mamãe sireia Ora, ei, 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 ô Mamãe, o louro Lua enquanto tem essas águas Elogio meu que sou Papaió, papaió É carnaval Onde a fruta se erguerra Com a tijuca a paz é sequerra Viver de Bahia, em Viver Viver de Bahia, em Viver Será só festejar Viver de Bahia, em Viver Será só viajar Um banho de axé Pra purificar Um banho de axé Nas águas de Oxalá Tô tijucando Vovendo quebrantos Levando a Bahia De todos os santos Um banho de axé Pra purificar Um banho de axé Nas águas de Oxalá Tô tijucando Tô tijucando Vovendo quebrantos Viver de Bahia Uma Bajada Tô tijucando Viver de Bahia Viver de Bahia Viver de Bahia O melhor do bairro Volaria bonita Só deu bem que aça É a vida um chameiro Trabalho no mercado Quem vai te ver Só deu bem que aça É o melhor do bairro O melhor do bairro Volaria bonita Só deu bem que aça Viver de Bahia É a vida um chameiro Danonee Amor, Céu! 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 Amarça, 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 força de mandar caro Fala meu alto do cor, a fria brilha, caro, caro É meu cardeal, só a chama do prazeiro No destino, retirante da saudade Mais um filho, esse solo pioneiro O artista é escondido, amor, cidade É meu cardeal, só a chama do prazeiro No destino, retirante da saudade Mais um filho, esse solo pioneiro O artista é escondido, amor, cidade O Senhor, Senhor, que fez a arte montarela Em suas mãos, em suas mãos, em seu papel Vamos lá! Concedeu a criação, mandou sua missão Fez o que? Fez o Senhor, que está no calar Jardim da Grécia floresceu Vem lá, é o derrame, é tudo em meu dedo Vamos lá! A vida pra viver, cabra, é uma desnaceio Maria, diz o céu, no céu que mora o pé já existe Fiel retrato desse meu país Segue o carro de burro, o pião do barreiro A rainha bonita, só deu bem cargaceiro Ele não chamei, não dá um negado Quem foi que fez? Pois Deus não dá Segue o carro de burro, o pião do barreiro A rainha bonita, só deu bem cargaceiro Senta, padre, me abençoa, que é Deus? Não dá um negado Quem foi que fez? Ai! Para ter no minha terra, chão de estrela visual Tá só dando minha barra, dá pra me sentir Vem lá Para ter no minha urna, eu vou me precisar Para ter no minha urna, eu vou me precisar Chega! Chega a folia, chega a pavar no marinho Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto